Goletão, goletão, papai, Volkswagen, gol, olha só Agora eu quero fazer o jogo Estou com minhas dúvidas aí com relação ao desempenho Porque eu estou notando que o Uno, né, mais atual e tudo Ele está com o maior desempenho Ainda tenho que ver como está a situação desse motor, né, qual é o modelo, dizer que o AP é o melhor e tudo E eu estou na dúvida da motorização, não sei qual é o motor desse carro Vou perceber que está direitinho, abrir depois o capô para olhar direitinho os dados Você tem um consultor? Esse é o consultor de hoje Obrigado! Obrigado!